Música Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Eu sou o Gabriel Sakamoto e tá começando mais um vídeo aqui no Tudo X Misturado Canal TSM voltado especificamente para o mundo do Arguile, Narguile, Narga, Nargas, Narg Como você queira falar, recado inicial e muito importante Acesse Asagabria e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto Pagou no Pix ou boleto, você garante mais 5% O envio é rápido para todo o país e claro, conta com o selo de confiança aqui do TSM Vídeo de hoje, vamos de unboxing internacional Afinal de contas, a Rukaim, diretamente da Alemanha, nos mandou essa caixa aqui E tô bem curioso para mostrar para vocês os produtos Eu tenho uma breve noção desta vez, mas vamos lá, sem mais delongas Lembrando que a Rukaim trabalha atualmente com o tabaco Tem também os seus acessórios, os que mais chamam a atenção são os roches Eu não vou me recordar ao certo, mas aqui a gente já teve alguns comentários a respeito do Lit-Lip Que é um roche não só famoso aí na Alemanha, mas em todo o continente europeu Mas tem brasileiros que gostam deste modelo Então você, caso seja fã, chegou o seu vídeo, chegou o seu dia, tá certo? Então levaram-se alguns dias para chegar aqui até o nosso Brasilzão, certo? Então vou abrir aqui com carinho para que a gente possa mostrar na íntegra aí para todos vocês Patrick Maier, você está ansioso ou não? Olha, fala a verdade Eu tô Você tá? Mas não sei muito o que esperar para falar a verdade Muita proteção, olha que legal essa proteção, Patrick Parece uma, como se fosse uma rede, uma rede de proteção, olha Caraca, essa aqui vai ser a primeira, a primeira, como que eu posso dizer assim, né? Um sistema novo de segurança que eu vou guardar É quase como se fosse um ninho de papelão Ó, me permita a liberdade aqui para jogar isso aqui no chão Muita proteção, gostei demais Coisa linda, ó E parece um ninho mesmo, ó como ficou a caixa aqui, ó Que legal Parece um ninho mesmo, realmente Ou seja, com os seus cuidados Deixa eu limpar aqui um pouquinho melhor, enfim Depois a gente dá aquela, faz toda aquela limpeza Mas vamos tirar tudo porque fica mais fácil Muito bem Olha só quanto é embalagem Deixa eu pegar com cuidado aqui que eu já vi que uma abre que nem caixa de celular, sabe Patrick? Eu vi, você pega e pode acabar escorregando, né? Ó, temos aqui mais alguma coisa A princípio Eu acho que não, né? É a parte do ninho só A parte do ninho, né? É só a parte do ninho mesmo Muito bem Vamos lá Temos aqui embalagens semelhantes? Sim Ó, temos dois modelos De plug, calma que eu vou mostrar tudo pra vocês Temos um lit leap, versão normal Esse aqui é o lit leap, é o stoneware Imaginei E aqui nós temos também mais coisas Como não tem embalagem Vamos começar por eles Certo? O que nós temos aqui, ó Esse aqui é o pot Pot trip Ele já tem os furos tradicionais E essa combinação de cores Dificilmente a gente vê por aí, né Pata? Porque ele é um... Quase que um roxo, né? Um azul também Dá pra ser considerado Com os tons vermelhos e preto E não tem esmalte na base Muito bonito E muito pesado, tá? Tem bastante material aqui Neste modelo É o pot Como o próprio nome diz, né? Parece um potinho, né? Realmente, bonito Esse aqui já é diferente, né? A questão de desenho nem tanto Só que aí na parte do pino, né? Temos o pino central, de fato E esse aqui é o popo É um nome fofinho Fofinho, né? Já temos o popo Que ele é muito, muito, muito famoso Muito popular Também não tem esmalte Mas aqui o importante mesmo É o esmalte na Cuba Já é uma cor que lembra, assim, um oceano, né? Um mar, né? Os tons meio verde Azul e branco, né? Lindo demais, né? Vamos lá, ó Quero mostrar aqui o lit-lip Que também é um funnel ball E nessa versão Que tem a base Sem esmalte, mais uma vez Só que dá pra dizer Que é um acinzentado Com uma Cuba Mais verde-água Um azul Enfim, diferente Também lembra o mar, né? Lembra o mar também Lindo, né? Bem bonito Gostou? Você tá gostando falando isso, né? Tô, tô Tô achando todos muito bonitos Olha Se tiver aqui, com certeza Alguma cor mais branca Você vai ficar ainda mais bonito, né? Porque você gosta de branco É, todas as partes aí Sem esmalte Já são mais claras, né? Então você gostou De alguma forma, né? Então vamos lá Ó, aqui nós temos o The Plug Que é uma versão também Bem aclamada E gostei demais Dessa embalagem, tá? Posso fazer de novo? Se liga só Ó, ó Ó, ó Ó que smooth Olha E Você que gosta Do perfeccionismo Olha como ele vem, ó Bem rente Ó Certinho Só tem, né? Tem uns 2mm 2mm pra saída Olha, aqui nós já temos Um esmalte fosco Então ele tem uma boa aderência, né? Aqui nas mãos E consequentemente Uma aderência com relação Ao tabaco, cara Meu, lindo demais, ó Se liga só Aqui também nesse Na borda, né? Não tem essa Não tem o esmalte Só que já tem um brilho, né? Ele não tem o brilho no caso, né? Dá pra ver aqui, ó A diferença de um pra outro Correto? Dá pra ver Um é fosco E o outro é brilhante Gostei Ó, teve aqui uma Uma questãozinha pequena Mas enfim É imperceptível E vai ser Tranquilamente possível De utilizar Tem um Só uma coisinha aqui a mais Mais um The Plug Aqui no caso Olha só Rapaz É um Eu achei que ele fosse cru Mas não Ele é um esmalte É um esmalte bege Mas eu até pra você sentir Ele parece um roche cru, certo? Parece Mas ó, pega na mão Aí você pode falar a respeito Ele não é, né? Não, dá pra É um esmaltezinho Não dá pra perceber Que ele tem uma lisura, né? Que vem aí do Provavelmente do esmalte E pode ser Até que seja um esmalte Assim Eu acho que ele é um pouco Dá pra ver aqui Que ele é um pouco Branco aqui mesmo De fato E aqui é um pouco mais creme Sim, dá pra ver Tem uma diferença de cor Porque pra alguns Podem ser Ah não, transparente não, né? Que é um esmalte Que ele não altera a cor Mas não Aqui é Ele tem um leve bege Gostei Achei bem bonito, viu? E esses roches São feitos à mão, cara Dá pra ver claramente aqui Em alguns detalhes Que eles não vão mudar Na questão do desempenho São mais essas questões Aqui embaixo Eu acho, mas a cuba Tá muito bem feita E o peso, né? Você sentiu o peso agora? É, o peso considerável Considerável, né? E por fim Esse aqui Eu vi recentemente Com os meus próprios olhos Através do Marvin Dutin Que é diretamente da Alemanha Xixia WG Que é o Lit Lip Stone Wear Ele já é diferente Se liga só Olha como ele de fato Até o material Eu sinto que ele tem uma diferença Deixa eu ver mesmo Se é isso Ele parece ter uma diferença sim Mas essa cor, cara Esse acabamento também Tá lindo, hein? Bem bonito Dá pra falar que ele é simples Na sua pintura Mas é aquele simples bonito Sabe? Bem feito É, é o simples bem feito E a gente tem aqui Por exemplo Se a gente coloca Um de cada lado Esses três Eles têm boas diferenças Certo? Assim, de tonalidade Você tem um mais claro Um intermediário E um mais escuro Só que aqui Como você mesmo disse Tem as cores mais diferenciadas As combinações Mais únicas Que também tornam A experiência muito bacana Desde que, Patrick Sejam bons produtos Não é mesmo? Com certeza Não adianta ser bonito Tem que ser bom produto Principalmente na hora de fumar Você gosta de peso Olha o peso Toma cuidado Não, ele é bem pesado Dá até medo Porque ele tem essa Diferente textura Dá medo de escorregar da mão Exatamente, né? E ele tem uma altura Cara, aqui deve ter Não sei ao certo Mas ele é pequeno Comparado aqui Dá pra fazer um comparativo Bem bacana Então é isso Nós temos aqui Lit Lip Stoneware Duas versões aí Do The Plug Dois modelos Duas cores O Popo O Pot E também O Lit Lip convencional Dá pra ver que tem uma diferença Entre eles Entre o Lit Lip Normal E o Lit Lip Stoneware Que é esse aqui Da minha esquerda Da sua direita Tem algum Que você gostou mais? Olha, eu gostei mais Desse que tá na sua mão direita aí Não sei qual é o nome dele não Esse aqui? Esse aí Ele é bonito Ele tem essa Eu achei bonita essa parte Que parece ser crua Mas ele tem esse leve acinzentado Então eu achei que tem uma cara Bem bonita Irado Então fechado Então Muito obrigado pelo seu carinho Se você ainda não conhece A Rukaim Eu recomendo Pra acessar lá Porque graças a vocês Conseguimos Essa visibilidade Por parte da Marca alemã Certo? E aqui Todas as informações Então aqui O modelo Tudo mais Ah, tem até as cores aqui Patrick Ah, tem o nome das cores? Tem as cores aqui Só que assim Pode ser que eu erre absurdamente Então essa aqui A Color Ray O nome é deserto Faz sentido, né? Como se fosse areia Essa aqui é a Blue Champ Um azul campeão Um azul campeão Também um nome justo É um tom de azul então, né? Então obviamente Aí no Stoneware tem o Esse aqui é o mais fácil de todos, né? All Black Também é um nome justíssimo Extremamente sugestivo E esse aqui no caso A gente vai chamar do Favorito do Patrick Tá bom? Então se você gostou Dê o seu like Como eu disse pra vocês A Rukaim não trabalha somente com os hostes Tem também o seu tabaco Entre outros trabalhos Estou deixando o Instagram deles novamente Aqui embaixo Pra você conferir um pouco mais Beleza? Essa foi a Unbox Pra gente não ficar tão longo E se você quiser conferir um pouco mais Desses produtos Eu vou estar postando provavelmente Nos Stories Mas se você quiser Alguma review completa Pode pedir nos comentários Que a gente traz pra você Tá bom? Beijo grande Forte abraço Até a próxima E fui! Tchau 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 Tchau